Fala aí pessoal, a todos que acompanham o canal Natureza em Destaque Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo É gente, nós chegamos aqui Ao açude público, né? Aqui no sítio Sítio Patos Ou Vila Patos Na verdade pegou muita água, né? Mesmo a chuva Não tendo sido tão forte Mas Pegou muita água Olha lá, quando vai represa dele A capacidade total desse reservatório Pessoal, quando ele está 100% cheio Chega a mais 2 milhões de metros cúbicos Mas hoje Ele não chega a mil Como vocês podem ver aí, a parede O tanto de parede tem de fora aí Mais de 5 metros de parede de fora Com certeza no sangrador Está muito alto também Mas o diferente Desse açude, gente É que essas plantas Que vocês veem aí Sobre a água Muitos acham Que o açude é ceboso, né? Mas é muito importante Para manter essa água Essas plantas evitam Que a água evapore Tanto com o calor Com o sol batendo diretamente Como o vento também, gente Tudo isso influi Na evaporação da água E essas plantas aí, ó Tem esse capim, né? E tem essa pasta Eles evitam Eles evitam Eles evitam muito Que essa água evapore Agora aqui, gente Tem muita peixe, viu? Aqui tem muita peixe Aqui embaixo Dessas plantas Aqui, gente É Vila Patos Como falei para vocês Vila Patos Aqui pertence A Maniutuba Lava da Mangabeira Ceará Mas mesmo Com esse volume De água Que eu falei para vocês Ele dura muito tempo, gente Ele Essa água que está aí Abastece todo Toda essa vila aqui, ó Vila Patos Vai até Lá embaixo Próximo ao Rio Salgado E a revença dele Nós chamamos a revença Mas no caso A infiltração Por baixo da parede É muito pouca É por isso que as águas Pé de manga aí, gente É por isso que as águas Duram muito tempo Ela mantém Muito tempo Aqui dentro desse açude Olha aí O pessoal está Dando uma limpada Aqui na parede A gente não vai até o sangrador Que fica lá Que fica lá Fica muito distante Mas eu vou mostrar Para vocês lá Vou dar uma pausa aqui Para que o vídeo Não fique tão extenso E vou mostrar para vocês O sangrador desse açude Para vocês verem Para vocês verem Onde a água ficou Para que ele sangrasse Ficou distante, gente Ela ficou muito distante Mas mesmo assim Eu vou mostrar para vocês Fazer aqui uma caminhada Para eu mostrar para vocês Vou dar uma pausa aqui Para que o vídeo não fique Muito longo Olha que maravilha, gente Mostra esse verde aqui Esse verde protetor Dessa água Já estou voltando, pessoal Acompanhe o vídeo Fica no vídeo Para vocês verem Esse açude aqui, gente Agora são Onze da manhã, pessoal Esse vídeo está sendo gravado Hoje, 19 de maio de 2024 Já estou voltando, pessoal É, pessoal Estamos chegando aqui Ao sangradouro Na verdade É uma parede muito extensa, gente Mais de 200 metros de parede E vocês irão ver Onde ficou a água Ficou longe Ficou longe de sangrar Essa é a verdade Olha aqui, gente Aqui é o sangrador Pelo O indicativo Dessas pedras Está descoberta Indica que já sangrou Outras vezes Olha aí Como está essa pedra aí Vou dar um zoom aqui Olha aí Está vendo? Olha no estágão, pessoal Longe, hein? Ficou longe de sangrar Se batermos o nível De lá Para aqui Onde é o começo do sangrador Mas que para cá também tem altitude, né? Ela vai chegando Ela vai indo aqui Ela vai indo aqui Vai parando, né? Para ela começar a sangrar mesmo Ela tem que chegar até lá no final Aqui fica Aqui fica cheio d'água Antes de sangrar Depois que Que é subindo, né? Dá para vocês ver Que o sangrador Ele vai subindo Ficou desse jeito Porque eu acho que As máquinas conseguiram Romper essas pedras aí, ó Aí ficou Não ficou sangrador A nível Ele ficou subindo para lá, ó Ficou tipo uma subida Descendo para aqui Para o lado Para o sentido da água Mas se batermos o nível De lado não falei para vocês Até ali, gente Mais de três metros Tá? Então nesse caso 2024 Esse reservatório público Da Vila Patos Faltou mais de três metros Para verter Ou para sangrar E vamos voltar, pessoal Vamos Vamos para casa agora Olha a distância Longe, hein? Mas é isso Peço que vocês Deixem o like, gente Nesse vídeo aí Vocês não pagam nada Nem para deixar o like Nem para se inscrever Vocês estão ajudando o canal E a gente precisa muito Desse like de vocês Da inscrição de vocês Para a gente continuar Fazendo nossos vídeos Postando no canal Que vocês Aí do outro lado Da telinha Fiquem Atualizados No nosso sertão Nordestino No nosso sertão Cearense, pessoal Pois é, pessoal Nós vamos ficando nessa Até a tarde Precisamos ir para casa Que Deus abençoe Final de semana de vocês Com muita saúde Paz Amor e esperança As imagens Canal Natureza em destaque Crispim Mais um vídeo Para vocês Valeu, gente Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo